Oterá. Nadia. Você veio me ver? O seu tio me chamou. Ah, a proposta que você fez ontem. E ele aceitou? Estamos negociando ainda, mas eu estou bem confiante. Que bom. Bom te ver. Eu vou andando. Oterá. Eu sei que eu não deveria te falar isso. Mas eu sinto que se eu não disser agora, pode ser tarde demais. Dizer o quê? Eu gosto de você. Eu também. Mas não da maneira que você pensa. Eu gosto de você como mulher. E por mais que eu tente esconder, você já deve ter matado. A sua esposa com certeza não tem. Eu achei que a senhora disse... que não podemos nos casar. Até cumprirmos o nosso tempo de sacerdócio. E é por isso que eu queria muito te dizer isso. Quando esse tempo acabar, eu quero ser sua. Espera. E ainda você e sua esposa terá. E ainda você e sua esposa terá. Sabe o que acontece quando a ganância toma o controle? Quanto mais você tem, menos você é. O que acontece quando você tem?" Eu acho que você tem que ir mais. O que acontece com a minha esposa da casa? secou. Será que eu poderia tirar um pouco de leite da sua cabra? Claro, todo o leite que precisar. Prontinho. Muito obrigada. E o seu bebê? Pra quando é? Parece que não demora. Faltam algumas luas ainda. Eu conheço um ritual excelente que o Deus nutua. Ele cura e protege das doenças. Eu agradeço, mas eu creio no Deus criador de todas as coisas. Mas isso não é um problema. Você pode acreditar e adorar quantos deuses quiser. Quanto mais, melhor. É que eu não acredito no poder dos outros deuses. Não? E mesmo? Bom, eu só queria ajudar. Mas eu te garanto que o ritual funciona. Obrigada pelo leite. É o bebê? Vai nascer? Ainda não. É muito cedo. Não sei o que está acontecendo. Ajudem aqui! Rápido! Já vai nascer? Não sei. Você consegue andar até a sua tenda ou precisa de ajuda. Eu posso ir sozinha. Danina, traz um pouco de óleo de lavanda e ervas pra dor. Rápido! Vem. Devagar. Só as mulheres entram na tenda. Calma. Você tem que ficar calma. Está muito cedo para o seu bebê nascer. Aonde está doendo mais? Aqui. Calma. Amate. Vai respirando. Não! Não! O que foi? O que foi? Tira aquele negócio dali. Tira! É um Eresquigal. O rei dos gijins. Para sua proteção. Não! Por favor, não! Filha, não insiste. Só a Eresquigal é capaz de proteger uma mulher grávida contra a lamaça. Calma, calma que vai passar. É, filha. Enquanto eu passo óleo de lavanda na barriga dela, preparo uma infusão de ervas. Esse bebê vai ter que se aquietar um pouco. Respira. Deixa eu ver. Mas esse é um desafio impossível. Tira salvou a minha vida. Esperava mais consideração da sua parte. Eu já comprei os animais. E dei a chance dele fazer outros negócios com o tempo. Acho que isso é consideração suficiente. O senhor sabe que ele não vai conseguir. Você está confundindo as coisas, Nadia. Esse homem mostrou seu valor e coragem ao te salvar daqueles bandidos. Mas isso não significa que seja um bom comerciante. Estou sendo justo. E descendo que Terá só depende dele mesmo. É só vencer a Tenguza e de Nordique. Mas e se ele fracassar? Vai ficar claro que não tem capacidade de fazer negócios de novo. E nesse caso, talvez não possa ficar aqui. Mas Tenguza terá salvou a minha vida. Antes de mais nada, sou sumo sacerdote. E não estou gostando nada dessa sua proximidade com Terá. Eu sou apenas agradecida, hein? Tem certeza que é só isso? Devo te lembrar que somente o rei pode interromper seu sacerdócio e se casar com você. Todos os outros homens devem esperar que se cumpra o tempo do sacerdócio. Agora vá se preparar. Logo teremos a cerimônia da sua consagração.